No meio do debate, vocês fiquem à vontade, acho que deve ter microfone pra vocês também. E eu me apresento por último, acho que é legal... O Ednei falou pra gente ir se apresentando já e começando. E aí a Lini vai fazer uma entrada triunfal aqui, vai ter um strip. Não sei se vocês vieram pra isso. Eu acho que é melhor vocês se apresentarem e depois eu me apresento no final. Passar pro Fausto aqui do Botec Sujo. Alô? Bom, boa tarde. Bom, apresentação. Meu nome é Fausto Salvadori, sou jornalista, tenho um blog, o Botec Sujo. Não é um blog especificamente de sexo, eu falo que é um blog de sacanagem, porque lá você pode falar de prostituição, de pornografia, de política, tudo que seja uma sacanagem de maneira geral. Não é isso, é uma apresentação só agora, né? Você pode falar um pouquinho como é que você trabalha, assim, com esses assuntos na sua vida, assim, no tipo que você escreve. Falar um pouquinho do conteúdo do blog, eu acho que é uma boa. Tá. Bom, falando... Eu sou essencialmente jornalista, né? Tanto na minha atuação como blogueiro, escrevendo lá no blog, quanto como um cara que escreve pra revistas, jornais. Sou um cara que gosta de ir atrás de histórias, de pessoas, de gente, né? E eu escrevo sobre vários assuntos, né? A pornografia me interessa porque é um assunto, pô, legal pra caramba, né? O mundo da pornografia é um mundo onde as pessoas fazem as coisas mais estranhas, e nos meus tempos tem gente igual a gente também, muita coisa. E eu comecei a me interessar, a mergulhar mais nesse universo por conta de um livro que escrevendo, é eu e um amigo meu, o Gil Mendes, do Diário de São Paulo, a gente vai fazer um livro sobre uma das figuras mais bizarras da história do cinema nacional, o cara chama ou chamava Sadie Baby, foi cineasta pornô, fez os filmes mais extremos da Boca do Lixo. Há pouco tempo, ele quis fazer uma volta ao cinema pornográfico, sempre com temas polêmicos. Ele fez o filme pornô, estrelado pela própria filha dele de 17 anos, em seguida ele ia fazer um filme pornô com evangélicos, o tesão dos crentes. O terceiro filme dele ia ser um filme pornô gay com o Maomé com o protagonista. O Maomé ia se entregar numa suruba gay para vários peões de obra e tal. Antes que ele fizesse isso, ele acabou sendo preso pela Polícia Federal, no Belo Dírio. A notícia que a gente tem, que a esposa ou viúva dele passou para a gente, é que ele pulou de uma ponte no Rio Uruguai e antes de pular da ponte ele falou, fala para o Fausto terminar de escrever o livro. Então, a última notícia que a gente teve dele foi essa, que deixou um débito moral. A gente tem que terminar esse livro. E para escrever um livro, a gente tem que mergulhar no assunto. Então, à medida que eu fui entrando dentro do tema pornografia e erotismo, eu fui também coletando histórias que acabaram entrando no blog. Tem histórias interessantes. Um dos postos mais lidos é sobre um cara que era pastor evangélico, ele abandonou a carreira de pastor evangélico, por incrível que pareça não dava dinheiro, e ele virou um dos principais nomes do pornô gay passivo. Ele faz questão de ressaltar passivo. Só que ele é casado, é pai de dois filhos, e ele garante que ele é heterossexual. Que ele só faz cenas de dupla penetração anal, porque é um trabalho como ator. Ele está lá atuando. Então, tem sensação dessas histórias, que são curiosas, interessantes, que são legais de contar. Acho que é basicamente isso que eu posso falar por enquanto. Ale, você quer falar um pouquinho sobre... Eu sou a Ale Félix, eu sou, tem um, a gente está finalizando agora, essa semana deve estrear, o nãonampara.com.br, que é um site de conteúdo adulto para mulheres, com a Bruna Surfistinha e a Ciang. Outras pessoas... É engraçado as caretas que as pessoas fazem. Bruna, Surfistinha e Ciang. Quando você pensa em conteúdo adulto para mulher, a gente pensa nas mulheres que, pelo menos, falam que gostam da coisa publicamente. E aí, a gente pensou na Bruna e na Ciang, e que dá um projeto bem bacana. A gente está buscando mulheres que falem abertamente sobre sexo e que estejam afim de fazer conteúdo erótico voltado para a mulher, que é uma coisa que a gente está descobrindo, porque o que a gente tem no mercado é conteúdo masculino e que a gente olha e faz careta, olha e não gosta, se sente, às vezes, até ofendida com o que é feito de material masculino. Mas a gente está descobrindo como faz e, a partir da semana que vem, acho que o site está no ar e eu espero que vocês possam conferir e dizer se a gente está no caminho certo ou não. Eu tive vontade de começar esse site de conteúdo erótico no ano passado e depois de já ter feito um blog com contos eróticos há uns 5 anos atrás, talvez um pouco mais, 2002, onde eu estava só treinando escrita, mas eu costumo dizer que eu acho que esse tipo, esse despertar para o sexo, para a mulher, ele costuma acontecer numa dessas crises de casamento que quem é casado sabe que acontece. que é onde você começa a questionar a sexualidade, começa a pensar em você de uma forma mais sedutora. E aí, desde então, é que a internet me mostrou que o que eu achava que era normal, na verdade, eu sou uma pessoa normal, porque tem um monte de gente que pensa coisas muito mais estranhas e diferentes e que a gente acha, pô, é todo mundo super esquisito. Não, na internet e com essa coisa de navegar e ver conteúdo erótico, o que eu aprendi é que é normal, será normal. Principalmente para a mulher, a gente quando pensa demais em sexo, até por educação, muitas vezes, a gente acha que a gente é esquisita. Estou pensando demais nisso ou... Não é uma coisa tão comum como é para homem. Homem, eu acho que é acostumado com a pornografia desde criança. Então, é muito mais fácil ele lidar com isso. Sem se questionar se ele é normal ou não. Para a mulher é diferente. Então, a ideia do Não, Não Para é conseguir conversar sobre sexo de um jeito leve, tentar romper esse tabu enorme que é falar de sexo com mulheres. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa que diz que 70% das mulheres acessam conteúdo erótico escondido. Eu acho que a ideia é se perguntar por que a gente está fazendo isso escondido. E não só para as mulheres, mas para os homens. Porque se a gente tem vergonha de alguma coisa, é do julgamento masculino. Então, eu acho que é esse o trabalho que a gente quer desvendar aí nos próximos anos com a Bruna e com a Ciang, que infelizmente não puderam vir, mas estão fazendo um bom trabalho nesse sentido. Eu sou o Rodolfo Castrezana, eu sou dono do blog Omed.net, ex-publicitário, virou blogueira, etc. Eu nunca entendo muito bem por que as pessoas me chamam para essas palestras de sexo na internet. Eu também não. Porque o Omed não é exatamente um site de sacanagem e putaria. Tem mulher pelada, mas não é um site de putaria. A primeira palestra que eu fiz na minha vida foi para falar de sexo na internet. As pessoas me veem dessa maneira, não sei direito o que acontece. Inclusive, o Damer, acho que em 2005, ele fez o mapa da blogosfera brasileira. E o Omed estava no centro da putaria. E não é, porra! Não sei. Aí, passou um tempo, agora eu faço também transmissão ao vivo pela internet através do Omedcast. Inclusive, o meu canal no Justin saiu do ar a primeira vez, quando eu coloquei um vídeo do Ken Ford, um cara enfiando uma garrafa no fiofone. Não entendi direito, mas eles tiraram rapidamente meu canal do ar. Isso porque eu estava só replicando o conteúdo. Mas é isso. Sinceramente, eu não entendo muito bem por que me chamam para essas palestras para falar de sexo na internet. É isso. Vamos conversar. Ela falou que é o meu segundo pau. Eu não sei se é isso, não. Bom, a Lini não chegou ainda, então a gente vai começar o papo. Eu só vou me apresentar rapidinho. Eu sou Gustavo Gitti, sou editor do site Papo de Homem. E tenho um site também com textos mais longos, que se chama Não Dois, Não Um, sobre relacionamentos. E eu coordeno também um grupo de homens, é uma comunidade fechada, um grupo de homens é estranho. Isso é muito estranho, coordeno um grupo de homens, é uma comunidade que a gente troca ideias, assim, só entre homens, sobre diversos assuntos. São vários membros? São vários membros. E, enfim, um desses assuntos é sexo, enfim. E eu vou também, espero que um pouco aqui depois falar de como é que eu percebo essa relação, porque normalmente eu recebo histórias, todo dia tem relatos de alguém do Brasil que fez alguma coisa com uma mulher, saiu, viajou. Então, estou em contato com muitas histórias, acho que você também está sempre recebendo muitas histórias. Não só por e-mail, via Papo de Homem ou Não Dois, Não Um, mas pela essa comunidade também, que eles relatam mesmo detalhes de tudo e a galera comenta. Então, imagina uma coisa improvável, que é um cara de 50 anos contando o que ele fez com uma francesa na viagem dele, para um moleque, e um moleque de 17 anos, que é virgem, lendo. E também é o contrário, e ele se falando, não é só na internet, uma coisa mais fria, né, que você não conhece. E o contrário, um moleque de 18, que está, sei lá, começando a transar com a namorada, contando e recebendo feedback, recebendo, batendo papo com esse cara de 50 anos, com outro cara de 30, com outro de 40. Então, essa experiência, acho que também está, eu estou me surpreendendo muito. Eu espero compartilhar um pouquinho também com vocês sobre isso. Para começar o papo, acho que aí vocês vão sugerir perguntas também, vocês devem ter também coisas para perguntar. Mas eu queria continuar uma coisa que eu vim pesquisando, a gente veio filmando aí pela Campus Party, agora à tarde, perguntando o que as pessoas aprenderam com o filme pornô. Porque a gente vê o lado negativo, né, que até uma das pessoas falou, para mim, um cara mais velho, que tinha 42 anos, ele falou que as pessoas hoje em dia estão queimando etapas. Porque o moleque de 15, 16 anos tem acesso a tudo. Ele vê tudo o que talvez ele nunca vá fazer na vida. E aí ele meio que queima etapas, porque só ver aquilo não significa que ele está capaz de incorporar aquilo, de fazer aquilo, ou de entender o contexto daquilo. Mesmo que ele entenda o contexto, mas às vezes o cara vê o cara batendo, tapa na cara, vai. Tapa na cara. E aí às vezes ele está transando com a namorada de um jeito muito diferente, muito adolescente, daquela coisa que você vai pegando, explorando parte do corpo, em vez de pegar o corpo inteiro. É uma outra relação de corporalidade que às vezes ele queima etapa quando ele entra em contato com o filme pornô. Então o cara levantou isso. Mas eu, pelo outro lado, também acho que, do mesmo jeito que um filme oferece possibilidades de vida para nós, que a gente vê que é possível, aí a gente fala, pô, o cara fez aquilo, abre uma possibilidade. Então a arte sempre apresenta possibilidades de modos de ser para a gente. Eu acho que o filme pornô também, num certo sentido, ele fala, ó, é possível o cara pegar a menina desse jeito e fazer isso. E aí eu saí perguntando, o que eles aprenderam com o filme pornô? Eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que isso, que é bacana oferecer essas possibilidades? Vocês acham que queima etapa? Vocês já aprenderam alguma coisa vendo algum filme pornô? Alguma coisa que você viu que você nunca fez e o cara fez? Ou não? Aprendi que entregador de bits é a melhor profissão do mundo, né? Eu tenho uma experiência ridícula com filme pornô. Porque eu tinha visto só um passant em motel, em algumas situações, nunca tinha visto, de fato, um filme pornô. E aí, recentemente, com a coisa do Não Não Para, eu falei, pô, a gente podia criar uma sessão de resenhas de filmes pornôs. Sem nunca ter visto um filme pornô, eu falei isso. E aí, eu comecei a perguntar para os meus amigos, ó, mas me indica um pornô leve e tal, não quero ver rouco e aquelas coisas horrorosas que eu vi, do cara fazendo coisas muito fortes com mulher, não quero. Queria uma coisa mais leve. Eles me indicaram alguns, eu falei, ok, onde eu acho? Eu, com aquela mentalidade de, ah, vai na locadora do lado de casa, fui procurar a prateleira de filme adultos. A menina, tem filme adulto? Não é filme de criança, é filme adulto. Eu falei, não, pornô. Ela, não, não tem. Eu descobri que as locadoras não têm mais filmes pornográficos. Aí, descobri que tinha uma locadora especializada em filmes pornôs próxima de casa. Fui até a locadora, tinham três rapazes que ficaram paralisados quando me viram entrar. Eu não entendia direito por quê, mas comecei a selecionar e olhar e tal. E aí, eu peguei e fui pedir dica informal para o rapaz da locadora, que não conseguia me responder e só balançava a cabeça e mexia e não conseguia falar comigo. Acabei pegando aleatoriamente um filme, levei para casa, não lembro agora qual era, mas cinco minutos depois eu falei, Meio, isso é horrível. Não, 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 não tem o menor sentido. Não fez o menor sentido para mim. Não vi o filme inteiro, vi, sei lá, 20, 30 minutos e não fez o menor sentido. Eu falei, eu não vou conseguir resenhar isso. É ruim, é ruim. Não tem a ver com, não... É ruim, não dá. Aí, eu chamei o Davi Cardoso, que era o rei da pornô chanchada. Talvez muitos de vocês nem saibam quem é. E aí, quis conhecer o trabalho do pessoal da pornô chanchada, porque me diziam que era mais legal, que era uma coisa mais leve, tinha mais história, que era o que mulher queria. No final das contas, assim, o Davi vai fazer resenha de filme pornô para o site. Mas muito falando dos filmes antigos, que eu acho que é mais a linha do que uma mulher consegue assistir e achar interessante. Mas, assim, é muito interessante. O que eu aprendi é que, assim, o que é feito hoje para o público masculino, obviamente, com as suas exceções, não é feito para o público feminino. A impressão que eu tenho é que, assim, a fantasia do homem, os filmes pornográficos, eles foram feitos a partir da fantasia masculina. A fantasia masculina... Desculpa, Brasil! Desculpa! Imagina! Seja bem-vinda! Obrigada! Então, e a impressão que eu tive é que a fantasia masculina é ver uma mulher chegar até a casa dele, não se apresentar, não abrir a boca e lhe fazer um boquete. Com todo o potencial que ela tem. A fantasia feminina e os filmes pornográficos parecem que foram feitos com essa mentalidade. Querida, fale o menos possível e me faça o melhor boquete que você puder. A fantasia feminina, a mulher, ela passa por outro lugar muito mais complexo, que é o da sedução. Então, filmes pornográficos para a mulher, obviamente, teriam que passar, na maior parte dos casos, pelo processo da sedução. É essa visão que eu tenho hoje. E uma outra situação interessante de filme pornográfico foi uma discussão que eu tive com o Manson e o Inagaki no lançamento do Dahmer no ano passado. Que a gente estava falando sobre isso e eu falei... Pô, eu fiquei excitada assistindo... É incrível, eu vou esquecer o nome do filme agora, mas era um filme do... Eu vou lembrar depois. Mas era um filme de uma alemã, uma ex-na, uma nazista, que conhece um garoto e ele... O leitor. Eu fiquei excitada com o leitor. Saí do... O leitor. E os meninos riram, falaram, pô, qual é e tal. E eu falei, cara, não é que eu tenha fetiche em garotinho, nem nada disso, mas eu achei o filme extremamente excitante. Então, perceber essas diferenças... E detalhe, depois eu conversei com as minhas amigas, todas elas saíram com vontade de transar depois de assistir o leitor. Ou eu tenho amigas muito parecidas comigo, ou então a linha do que excita a mulher é outro. Os meninos copiaram e deixaram o DVD em casa. Mas é isso. Em relação ao que você tinha falado da molecada ser bombardeada pela informação na internet, a minha geração, foi a geração do começo do videocassete. Quando surgiu o videocassete, junto com o videocassete, as fitas pornô. A minha geração anterior provavelmente sofria um pouco mais para ter acesso ao... Sei lá, tinha que ir para o cinema, fugir, fazer carteirinha, fingir que era mais velho, não sei o quê. Eu fui, de certa forma, bombardeado por algum sexo, mas muito menos do que essa molecada é bombardeada hoje em dia. Mas, mesmo assim, eu só fui aprender a fazer sexo direito depois dos 30 anos. Então, eu acho que vai, por mais que você acesse, veja, sei lá, você não sente o sexo, o sexo vem com o tempo. A internet, ela vai oferecer imagens, vai oferecer ideias, vai oferecer uma série de coisas, mas que você só vai ter mesmo uma experiência. Não adianta você ver um milhão de filmes pornô, porque você não vai ser o rei do sexo. Você tem que fazer sexo. Com o tempo, você vai fazendo sexo direito. Não sei, eu acho que a internet, ela já foi mais para pornô. Hoje é para ver gatinhos e cachorrinhos na tela. Sabe, o low cats. Sexo já perdeu muito o espaço. No começo da internet, a palavra mais buscada era Star Trek. Depois virou sexo. Durante muito tempo as pessoas procuravam sexo. E no começo do ano passado, as mídias sociais, nas buscas, passaram por cima do sexo. Hoje a busca por mídia social é maior do que por sexo. As pessoas querem saber mais fofoca sobre a vida dos outros do que sobre sexo. Então, se a discussão é sobre internet is for porn, é. É, serve para sexo porque vai ser sempre o sexo. O ser humano gosta de sexo. Mas já não é mais tão forte quanto era antes. Eu acho que a gente meio que já internalizou isso. O sexo está tão disseminado em tantas áreas que você já não... As pessoas não procuram mais, tipo, o tópico sexo. Mas na hora que elas vão ver o noticiário sobre celebridades, na hora que ela vai ver anúncios de TV, a pornografia está toda presente lá. Então, você continua tendo uma pornografia bem disseminada já em várias áreas, de várias maneiras. E eu acho que o nosso comportamento sexual foi mudando ao longo dos anos sem que a gente se desse muito conta disso. E a pornografia tem um papel até positivo nisso. No sentido que eu já falei com gente que frequentava, por exemplo, ponteiros antigos, gente com mais de 40 anos. E não era toda puta que fazia boquete, por exemplo. Eu tinha um... Eu falei com caras que frequentavam aquele ponteiro do centro, da Rua dos Andradas, o 69, que é um ponteiro de 11 andares, todo com garotos de programa. E ele falava o seguinte, olha, lá tinha uma italiana. Aquela italiana fazia boquete. Tipo, isso era anos 60, segundo ele. Entre os anos 50 e os anos 60. Acerca de 40 anos atrás, 50 anos atrás, o esposo ia nem pensar. O cara conseguiu um boquete, tinha que procurar a prostituta e algumas prostitutas. Não eram todas. É a mesma coisa que o sexo anal. Hoje, esse tipo de coisa já é vista com normalidade entre todos os casais e pessoas. E eu acho que a pornografia tem um certo papel nesse sentido, sim. Por mais que ela mostre, muitas vezes, uma visão estereotipada, toda mulher adora levar bozada na cara, toda mulher adora sexo anal, por mais que ela mostre uma visão, às vezes, não sempre correspondente à realidade do sexo, mas ela tornou práticas que anos atrás eram tabu, que não se falava nisso, tão corriqueiras, a gente nem percebe isso. A gente pratica, a gente age normalmente dessa maneira. Acho que esse seria um legado positivo do pornô. Não, eu peguei a conversa na metade, óbvio. Desculpa a mesa, desculpa a pessoa. Lili, se você quiser se apresentar um pouquinho. Então, eu sou a Lili, arroba Lili no Twitter. Ah, as pessoas querem que eu dê uma voltinha. A gente dá uma voltinha. Brasil, isso aqui pra entrar é um perigo, tá? Ó, é tenso. Eu não sei como é que as pessoas metem usando isso no filme pornô, é mentira. Porque é uma hora pra entrar, tem que passar talco, aí tem um spray que eu vou pedir pra alguém daqui a pouco me ajudar a passar o spray. Quero ajudantes, mas enfim, eu sou a Lili, eu gosto de sexo, como todo mundo aqui na campus, enfim, a gente gosta de sexo, é a intenção, a intenção é essa. E, na verdade, eu peguei a conversa no meio, mas eu só fiquei impressionada, como assim a puta não fazia boquete? É, isso é muito recente. Você pega, por exemplo, o Jorge Amar, o Jorge Amar fala que só as francesas faziam boquete nos puteiros de Salvador de, sei lá, 60 anos atrás. É por isso que a França é um país esnobe de gente infeliz. Veja bem, tem explicação, né, gato? Como assim? Eu acho assim, a gente tá discutindo se a internet é pra pornografia, eu acredito que sim, como tudo que... Eu fiz marketing, a primeira coisa que eu aprendi foi sex sells. Não é à toa que o meu Twitter fala disso. A segunda coisa que você aprende também é que, por exemplo, como é que a gente... Eu acho que a indústria pornográfica ainda roda tanto, ela fatura mais, é uma das indústrias que mais fatura no mundo a indústria pornográfica por N motivos, porque é legal, é mais fácil você vender xoxotas, peitos e silicones e vinil e etc. do que, sei lá, torneiras. Há quem sente em torneiras, não socializo com elas. Mas, enfim, só você ver, por exemplo, quem definiu o que ia ser o Blu-ray e o que ia ser a outra CD, quando o CD lançou. Foi indústria pornográfica, DVD. Se ia ser DVD ou se ia ser outro formato... O HD... HDVD. Foi indústria pornográfica, os caras começaram a produzir DVD e a indústria falou, então vamos produzir DVD. A mesma coisa foi o Blu-ray. Hoje o Blu-ray vende porque a indústria pornográfica começou com o Blu-ray. Então, assim, óbvio, você tem vários nichos. Aqui, muita gente aqui deve ter frequentado o Chat Wall, que eu sei. É, Conexão de Escada, eu tava lá, muito bom isso aí. Ainda existe o Chat Wall, é absurdo, você entra lá. O que tem de gente desesperada, tipo, é um novo Disque Sexo, né? É o papo gostoso. O que tem de gente desesperada pra mostrar o pau na câmera? É, tipo, Brasil, não, não faz isso, gente, porque vaza. Isso acaba na internet uma hora. Não faz isso. Eu acho que... Você falou, peraí, ela falou de mostrar o pau na câmera. Tem um site chamado Chat Roulette, que a ideia principal era você botar a sua câmera e conversar com alguém aleatoriamente. Mas você clica, pau, clica, pau, clica, pau, clica a cara de alguém, cara de alguém, clica a cara de alguém, clica, pau. Tem jeito, as pessoas querem mostrar o sexo. Não tem jeito. É, e não é só os meninos querendo mostrar pau. Eu tinha uma teoria, que depois, eu já fui casada algumas vezes e meu ex-marido é muito meu amigo. E eu falava pra ele, eu falava, cara, toda mulher é louca pra mostrar os peitos. Toda mulher. É um desejo enorme que a gente tem de pegar e subir na mesa e falar, uh, uh, e mostrar os peitos. Ele falava, você é louca. Eu falava, faz um teste. Começa a paquerar a mulherada na internet, leva pro Messenger e você vai ver que as que estão interessadas em você, elas vão te mostrar os peitos muito mais rápido do que você imagina. E ele falava, meu, você é louca, você é louca, você é louca. Eu falava, tem um monte de conhecida nossa que eu sei que é afim de dar pra você. Eu vou te dizer quem são, você é Xavec, vê o que acontece. É batata, tem um monte de mulher até hoje mostrando os peitos pra ele em cinco minutos. E aí, assim, ele, toda vez ele me liga e fala, Lê, você tinha razão, mulheres são loucas pra mostrar os peitos. Olíne, toda mulher é louca pra mostrar os peitos? Ai, gato, eu não sei. Olha só, eu namoro um dinamarquês, o nego mora lá fora, eu faço o Cyber, eu acho super digno. Não, eu não tenho problema com isso. Mas nessa coisa de ficar, é isso que eu não entendo, né? É a mulher, ela entra, aí mostra o peito, aí não sei o quê, daqui a pouco vê um legume. É uma coisa meio complicada a Cybersex. Eu já vi coisa, sem brincadeira. Tava eu conversando, gente com... Isso é bizarro. Gente e cabides. É anatomicamente impossível você gozar com cabide. Eu vi acontecer. É bizarro. Essa coisa de internet, você vai pra chat, não sei o quê. Tem a galera, obviamente, infelizmente ou felizmente, pra nós mulheres e pra todos nós viados também. É uma, né, é o que eu falo, o Twitter, por exemplo, é um grande banco de picas. E eu sou super grata a isso. É um grande banco de picas. A mesma coisa acontece, a diferença entre o Twitter e, sei lá, o chat wall, é que só são 140 caracteres. Só isso. E você não tem um smile, etc, etc. Porque a putaria continua igual. O meu Twitter é sobre sexo. Eu recebo semanalmente foto de pessoas que me mandam foto do pau. Que aí, é a menina que vem perguntar, ai, como eu faço pro... O cara, como eu faço pra minha namorada dar o rabo? Tipo, aí vem a menina, como eu faço pra não doer? É tipo, gente, primeiro que não dá pra não doer. Não existe. Se você não quer que doa, faça a vaginal, gata. Desencana. Se você quer que a sua namorada dê pra você, não tente comprar ela dando perfume. Não, pode ser que funcione, mas... É, pode ser. Não, funciona, funciona. Usa óleo, óleo de massagem é bom, vai mais fácil. Mas essa coisa de mostrar o peito, eu não sei se todo mundo mostra. Eu... 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 Não, eu acabei de tirar umas fotos peladas pra revista. Não sei, mas eu virei pro gana e falei, você não vai mostrar meu peito, né, gato? Pelo amor de Deus, peitinho não vai rolar. Não, sei lá. É que o homem tem esse fetiche pelo peito, né? Não, eu acho que esse lance, processo de sedução via webcam, essa coisa de liga a cam aqui, liga a cam ali... Mulher, uma das coisas que ela começa a se soltar em webcam é... é... tem a coisa do peito. É porque ninguém abre a webcam e já abre a perna assim, né, gata? A gente não abre a webcam e faz um ultrassom. Começa aí. Aí o peito vem primeiro. É que o homem só tem um pau e duas bolas. O que é que ele vai mostrar? Porque bunda de homem, veja bem, geralmente é cabeluda, não dá. A não ser que o cara tenha um tanquinho, mas se ele tem um tanquinho, ele não tá lá na internet. Se tiver, me liga. Então, pra gente, sobra o peito. Aí você vai, né, aí você fica toda sem graça, aí você põe a mão, aí você põe o cabelo. É, isso tudo uma hora vaza, viu, gente? É que eu acho que com a webcam, a inveja que a gente tinha do pau fez com que a gente descobrisse que, na verdade, a gente tem peitos. Então, extravasou, entendeu? Assim, não precisa mais. O lance da sedução via webcam mostrou que a gente não precisa, que o homem na hora, haha, vê o pau. E a gente, ok. Mas porque a gente não se sente muito vendo um pau, né? Eu não tenho, você tem isso, você consegue gozar olhando pra um cara batendo uma punheta na câmera? Alguém, tem mulher aqui, né? Alguém vai conseguir responder? Alguém consegue gozar vendo só um cara batendo uma punheta? Não, não. Aí, tá vendo? Desistam, galera, desista. Não sei, começa a comprar fantasia. Você também não, né? Ah, que bom, que bom que você não gosta vendo um pau na câmera. Faz bem pra você. Não, mas eu acho que a pergunta é até aqui. Paquera, messenger, webcam, essas coisas, alguém se arrisca a levantar a mão e falar, eu já fiz sexo virtual? Aí, ó, aí a Cacá e eu sei que vocês são mentirosos. A cirose. Três, o resto do mundo, o resto. Gente, todo mundo aqui já fez cyber. Vamos deixar de ser, olha, só conta pro dorismo. Imagina, todo mundo aqui tava na conexão de escada. Todo mundo fez aquele, ah, e você bate assim no teclado e finge que goza, porque não dá pra... É péssimo, gente, e isso é que, o que era aquilo? Todo mundo já fez isso. Não vem com a história de, ah, imagina, eu não fiz... Fez sim, gato. Não mente. Queria saber assim, já conheceram alguém depois de fazer sexo virtual? Depois de fazer assim, ah, eu vou fazer isso com você, eu vou fazer aquilo, e o cara não fez nada. Mas, gato, não precisava nem estar na internet, né? Já, é que assim, eu, por exemplo, todo mundo que eu já trepei, namorei, fiquei, blibli, blibli, nananã, veio de internet. Eu não tenho essa coisa de ir pra balada e beijar na balada porque eu acho meio tosco. Pode me xingar. É que eu não tenho muito essa coisa do tipo, nossa, bíceps, nossa, me umidificou. Não me umidifica. Não rola. Então, por exemplo, meu namorado, os dois dinamarqueses que eu namorei, e um namoro agora atualmente. Saio de lá, gato, mas antes de um negro chegar no Brasil, ah, eu vou te comer em pé, eu vou passar óleo em você, eu vou te amarrar, vou montar. Você faz tudo, aí você chega na hora real e fala, e aí, brother, trouxe o plugue anal? Ah, é, ó, rola disso. Mas também rola muito, mas isso, eu acho que aí a internet, a vida real não difere. Quantas vezes você conheceu a fulaninha de decote, gostosa, pagando de biscate, na hora de levar a mina pra cama, a mina não chupou o seu pau? É foda. Aí você fala, o que você tá fazendo aqui? Ou então, o máximo que você vai ouvir dela é, ai, apaga a luz. Como assim apaga a luz, gato? Aí você erra o buraco, fica nervosa, ai, não é ir atrás, não é bem aí. Ah, não, gente, é muito, tem que ter, é muito chanolá. Eu acho que um pouco disso vem, que a Strasana tava falando, daquilo ser um monte de imagens na internet, que hoje as pessoas estão, como tu falou também, todo mundo tá sabendo o que é sexo, né? Ah, não, sexo é isso, é gozar na cara, comer o cu, não sei o quê. Só que o cara não incorporou, não incorporou a experiência. Por exemplo, vou contar uma cena de sexo que eu vi, assim, que foi uma das que mais, assim, me ensinou nesse sentido. Que foi um filme que chama História da Violência, do Cronenberg. É um sexo na escada. Não sei se alguém já viu esse filme. O cara pega a mulher dele, é uma loira, assim, linda, e estupra, praticamente, na escada. Mas era a ex-mulher, era a ex-mulher, e ele estupra, mas, assim, com total violência. E ela começa, no começo, ela não quer, e aí ela cede, né? Mas na escada, uma coisa rápida, uma coisa muito grosseira. E aquilo pra mim foi assim, eu, quando eu vi aquilo, eu falei, eu não tinha essa, eu não sabia que era possível essa violência. E depois, com o tempo, foi se desenvolvendo. Mas é uma coisa que o filme pornô, ele não vai conseguir nunca, ou só um bom filme pornô, não sei, chegar nessa, nessa veracidade. Então, eu acho que isso vai gerar essas pessoas que sabem que... Ah, você tá vendo um pouco o filme do leste europeu. Não, mas tem um problema que tem uma, tem uma, tem uma americana que ela escreveu um texto super interessante sobre pornografia, e que tem a ver com isso que você disse, falando sobre filmes pornográficos, que ela diz, Ela tem uma frase forte, mas eu acho que ela tem o seu fundo de verdade. Que é, a pornografia é a teoria e o estupro é a prática. Sobre um estudo todo que ela fez sobre pornografia. E eu acho que tem a ver com essa visão masculina da fantasia e do desejo. A gente tá muito focado no que é a realidade das fantasias sexuais masculinas. Eu acho que o universo feminino é completamente diferente na maior parte dos casos. Quando a Lini fala, por exemplo, pô, a menina foi lá e não te fez um boquete, ou então apaga a luz, ou isso. Eu acho que uma coisa que a gente ganha, infelizmente, só com o tempo, é a sensibilidade de sacar que, assim, Se a pessoa não curte luz, ou não curte um beijo no pescoço, ou um tapa na bunda, ou alguma outra coisa. Cara, existe uma coisa que a gente, eu acho que é o que a gente busca quando transa, que é intimidade. Ou que deveria ser, por mais que fosse sexo casual. E que essa intimidade passa pelo lance de você falar, ok, eu gosto de você mesmo com a luz apagada. Eu gosto de ver você com a luz... Mas aí é outra categoria, né? Não, 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 mesmo de sexo casual. Não, é... Mas, gente, como é que você vai? Eu concordo com você, eu tenho as duas visões. Eu acho que o que é sexo... A gente volta para a discussão entre a pá... Eu acho que entra nessa pergunta, sexo, acho que assim, só finalizando, sexo, eu acho que é o maior gesto de carinho que você pode ter pelo outro. Sim, eu concordo. É um presente. A partir do momento que eu estou te dando isso, se você não quer o presente inteiro, se você quer parte do presente, ok, assim, eu estou te dando... Não, mas eu concordo. Por uma noite, ou por três anos, ou um ano. Só que aí a gente sofre de outro problema, que é o seguinte, aí tem a ver com um pouco da visão fetichista masculina. Você tem essa coisa de, ah, eu quero me entregar, eu quero nananã, nananã, puta, isso é muito legal, eu confio, eu acredito, eu faço amorzinho, rolo-me com uma conchinha depois. É óbvio, é óbvio. Ninguém vive só de contatos, senão, ó, ir para o metrô e ficar roçando nas pessoas é seu máximo. Não é assim que funciona. Só que aí o que acontece? You watch, you learn. Aí negão vai lá, vê o filme pornô, a menina arregaçada, aí vem quatro negros, como é menina, o cara chega em casa e quer fazer isso com você. Aí você fica naquele dilema, ah, e agora, né, eu compro um tubo de xilocaína, porque, gente, não dá, é só na xilocaína, ninguém é aberto daquele jeito. Ou eu compro um tubo de xilocaína, ou eu vou ficar, ou eu vou ser ignorada, eu não vou me sentir sexy, querida, gostosa, whatever. Eu acho que tem um problema dos dois. Tanto da gente que se sente oprimida e que tem que chegar lá e, meu, fazer um anal, um hardcore, passar na cara, ainda sair belíssima, linda, maravilhosa, com peito durinho. E o cara que tem que chegar lá e gozar quatro vezes, passar na cara da menina e ainda fazer um, ah, gente, não dá, né? É muito problema do pornô. Eu acho bom ver pornô, eu aprendi muita coisa vendo pornô, tanto boas quanto ruins, quanto que dá certo, quanto que não dá. Eu acho muito bom mulher que vê pornô. Muita amiga minha, muita gente que me segue no Twitter e fala, ai, eu não consigo gozar vendo pornô, mas, gata, assiste. Assiste. Ó, uma coisa, eu já ouvi muita mulher falando que goza com sexo entre amadores, sabe aquela coisa? Ai, não, gente, sexo, o que você aprende vendo amatura? Mas eu já ouvi muita mulher... A gente aprende celulite, péssima iluminação, a mulher chorando, cabelo estranhado. Pelo sentido que ela é real, ela sentia... Ah, não. Tá falando, eu já tô falando, tô falando de amigas. Eu entendo, eu entendo. Mas é o que eu ia falar. É muito romantismo, gente. O cinema, o filme pornô é dirigido por homem. Você tá falando muito da visão feminina, que é assim, mas o filme pornô é dirigido por homem. O homem coloca o que ele quer. E o filme pornô é ficção científica, porra. Os caras não tem... É, não tem que eu me deixar larga daquele jeito, não vai rolar. Eu entendo o que você tá falando. O filme é amador, você vai ver celulite, vai ver gente normal, etc, e tal. O filme pornô é ficção científica. Mas às vezes ensina. Por exemplo, eu aprendi em 69 em pé. Ah, viu? Eu falei, eu não tenho até essa ideia sozinha. É possível. Gostou, né? Ah, viu? Mas às vezes ensina alguma coisa. Você falou que é ficção científica e que não existe pau daquele tamanho. Eu sinto lhe informar que existe. Eu sei, eu já vi nos filmes que existem. Mas eu digo, o geral a gente sabe que não é bem assim, né? Eu me engano, eu me engano. O meu pelo menos tá longe disso. Mas o mais curioso é que tem um monte de mulher que não gosta. Eu tenho um amigo que diz... Eu tenho umas que olham o meu e falam, legal. Boa. Eu tenho uma amiga que diz que já chegou e falou, tchau, fui embora e fui embora. E eu tenho um amigo gay que ouviu essa história e falou, quem gosta de homem é viado. Vocês não gostam. Porque tem mulher que não gosta. E é verdade. Mas aí a gente entra na legião das mulheres mal comidas, né? Aquilo que eu falei no outro debate que a gente tava junto. Mulher mal comida não é aquela... É sério, gente. Se as pessoas gozassem ia ser todo mundo mais feliz, né? Mas enfim, tem a mulher mal comida. O que é a mulher mal comida? Não é aquela que o cara necessariamente não mete nela bem. É porque ela não se conhece. Aí eu indico pornô. Eu falo, gata, vai... Lógico, não vai ver, sei lá, trepando com ovelhas quatro. Porque não é legal. Né? Zofilia, não, não socializo também. Não vai ver isso. Mas pode ser até o amateur, pode ser o hardcore, pode ser interracial. Sei lá, vê o que você gosta, aprende alguma coisa. Porque a mulher chega na cama, primeiro, ela não sabe como ela bota o dedo nela. Aí o cara vem com um pau desse tamanho ou desse tamanho, ela não sabe o que faz com o pau do cara. O cara também não sabe o que faz com ela. Aí o cara tenta comer a bunda dela, ela, ai, mas vai doer, mas eu não fiz a chuca. Gente, assiste, vai com calma. Você vai ser uma pessoa feliz. E vocês, homens, para com essa história de querer comer a gente de tudo quanto é jeito. Ninguém... Elasticidade anal é uma coisa que não se conquista. Isso vem na xilocaína, gente. É sério. Eu estive num set de pornô. Eu descobri todos... É, essa coisa de abrir, aí você vê o útero. Então, sério, eu vi um vídeo segunda-feira que eu podia jurar que a comunidade dos Smurfs morava lá dentro. Jurei. Eu falei, gente, vai sair daqui a pouco a galera cantando. Porque... E ainda olhei e falei, será que eu sou tão... Eu sou pequena, mas tipo... Né? Tipo, fiquei com medo. Temi. É, é, Lina, a gente está falando assim. Essa geração agora, dessas meninas hoje, acho que de 20 anos. Eu acho até que, da minha geração para cá, são as mulheres que começaram a se masturbar. Eu não consigo imaginar a minha avó se masturbando e a geração da minha avó se masturbando. É óbvio que as mulheres iam descobrindo o prazer de alguma forma. O relatório Reich diz que as mulheres se masturbaram desde sempre. Não, é óbvio. Assim, a gente generaliza só para poder conversar. Mas, assim, a gente está falando... Eu acho que, assim como é para o homem, quando ele é garotinho, ele se masturba numa boa e ninguém vira e fala, moleque, tira a mão daí e não faz nunca mais isso. Para as meninas, isso era o mais comum. Se você pega uma garotinha se masturbando com 9, 10 anos de idade... Não foi assim comigo, não. Existe. Você é uma mulher de sorte. Não, a minha mãe me bateu. Eu fiquei de castigo. Ah, então aconteceu com você. Eu me abastei de cabo de vassoura. Eu tinha 4 anos. Eu estou dizendo, é isso que eu estou dizendo. E depois 7, ela sofre. Ela sofre um... Não, mas é sério. Eu tive essa relação boa com a minha vagina. Não mais sério. Foi boa aquela relação vaginal. Mas é isso que eu estou dizendo. É muito mais difícil para a mulher passar pelo processo da masturbação. E o que acontece é que sem a masturbação, ela não sabe se ela goza ou não. Sabe? É porque eu achei que eu era frígida até os meus 14 anos de idade. Até a primeira vez que eu transei, eu também... Não frígida, mas eu falava. Achei que ia acontecer alguma coisa. E aí eu falei, ok, é isso? E aí, se não fosse a minha insistência, eu não teria descoberto, entendeu? Agora, o que eu acho é que as meninas precisam passar por isso. E tem mulheres adultas que nunca se masturbaram. E eu lembro de rodas adolescentes que a gente perguntava, você já gozou? E as meninas que transavam falavam, acho que sim. É uma... Eu acho que sim, é não para a mulher. E a gente sabe que sente um carinho, mas a gente pensa, pô, será que é isso? Será que não é? Ainda existem casos assim. E eu acho que um favor que a internet fez para nós, é que a internet, eu acho que contribuiu demais com a coisa de que se hoje, além dessa coisa das estatísticas, voltando para as estatísticas, de que 70% das mulheres vêem pornografia escondido, uma a cada três sites pornográficos é mulher. Assim, a cada três pessoas, uma é mulher. Então, eu acho que uma grande contribuição, pelo menos para as mulheres nesse sentido, é que ver pornografia é uma das coisas que leva à masturbação. E eu acho que muitas mulheres começaram a se masturbar a partir daí. Mas depende muito legal, entendeu? Eu acho que é um favor... Eu concordo, aí vem o cyber, que aí você passa do peitinho para o umbiguinho, aí você abre a perna, se masturba, legal. Tipo, funciona, mas... Mas aí você tem um problema que... E aí eu acho que a gente volta para uma discussão filosófica, eu não quero entrar nisso. Aí a mulher abre o site, aí vê a mulher... Para começar que é assim, todo mundo é bem rosa no filme pornô, né? Também não existe. Eu comprei um kit de maquiagem, é sério, eu descobri e vende, eu comprei um kit de maquiagem para deixar o nosso rabo rosa, porque, gente, vamos ser sinceros, né? Ninguém... É igual a cabeça do pau de vocês. Não é bonitinha, redondinha, lustrosinha, daquele jeito. A gente também não é assim. E aí a mulher vai, abre a câmera, vê aquela mulher, aí tem um silicone, a mulher não tem celulite. Aí ela é larga, aí entra uma mão, entra um anão, entra um trem, não sei o quê. Você vai ficando... Eu sei disso, porque, assim, a minha mãe, quando eu tinha 4 anos, a minha mãe me pegou me masturbando com a almofada. Foi fantástico. Toda mulher tem isso, né? Foi fantástico, eu não sabia o que acontecia. Mas era bom, se eu não fizesse xixi o dia inteiro e apertasse a perna, assim, na almofada, dá um frescor. Sabe propaganda de absorvente? Era isso que vinha. Aí eu tomei uma surra. Aí aos 9 eu estava na hidromassagem, eu descobri um chuveirinho, ah, que é fantástico. Minha mãe entrou no banheiro, mais uma surra. Aí aos 11 eu comprei uma capricho. Aí eu descobri que tinha uma masturbação. Aí eu achei que eu ia ficar grávida, enfim. Enfim, foi um puta problema. A minha mãe, por exemplo, que é uma pessoa totalmente porra louca, ela achava um absurdo eu me masturbar e ainda deve achar, não sei. A gente não conversa mais isso com a mãe depois que você dá. E você tem esse problema. Eu tenho uma tia, eu fui para o interior, minha família é de Minas, eu fui para o interior, encontrei com a minha tia e eu levei de presente de Natal aquelas bolinhas anais para todas as minhas tias. Sabe aquele cordãozinho que tem 12 bolinhas para anal? Levei para todas as minhas tias. Elas têm 50, 45 anos de idade. Entreguei de presente, aí a minha tia segurando aquele negócio roxo. Ah, é para fazer massagem no pescoço? Não. Ah, e ela passando o negócio. Tia, não passa no pescoço, não é aí que você vai passar, gata. E eu, que tenho 23, ensinando a minha tia que aquilo era para botar na bunda. Simples assim. E a mulherada lá em casa, o primeiro choque, né? Ah, que absurdo. Ai, meu Deus, mas vai caber 12 bolinhas? Aí você perdeu as bolinhas. Não, gente, calma. Depois, isso é muito engraçado, isso foi no Natal. Quando foi no Novo, eu encontrei com a galera. Estavam todos os meus tios assim para mim. Feliz Ano Novo, hein, Aline? Pô, te adoro. E eu, ah, andou fazendo sexo anal, né, gato? E é impressionante. Tipo, você tem que saber lidar com... É igual gente que fica muito magra porque quer acompanhar a passarela. A mesma coisa acontece em pornô. Nego chega lá e quer te estuprar. Não rola. Nego chega lá e quer botar uma mão e um braço. Não rola. Nego quer que você tenha um peito durinho e um rosinho. Não dá, gente. Desculpa. A não ser que você trabalhe na indústria pornô. Aí é outra história. Não é o caso de ninguém da mesa. Não, é um dado interessante. No Brasil, a pornografia tem vias de extinção, enquanto indústria de filmes. Cada vez menos filmes sendo feitos. Uma hora vai acabar. Depois de um, dois anos, talvez a produção de filmes acabe. Mas, por outro lado, está indo de venda em poupa a indústria de venda de brinquedos eróticos. A Explica, por exemplo, que é uma produtora pornô, ela está praticamente encerrando já quase a produção de filmes pornôs, investindo só em vibrador, em bolinhas, em todo tipo de brinquedos. Mas é que isso tem outro problema também, né? O cara não come a mulher há 12 meses. O cara vai trabalhar, sai de casa, não come a mulher. A mulher começou a comer carboidrato, está gigante. Aí ela vai na amiga. Aí a amiga lê um blog. Aí ela fala, amiga, você não sabe? Compra aquele rabbit que apareceu no Sex and the City. Vai lá. Aí ela vai gastar 550 reais no negócio. Chega em casa. Gente, eu coloquei aquilo dentro de mim e não sabia o que acontecia. Porque ele gira em três... É horrível. É péssimo. Sério, eu sentia que se você botasse uma maçã na minha boca, eu ia virar um suco. Eu ia virar um suco. Porque o negócio gira e você tipo, ah, meu Deus. Aí a mulherada vai lá e compra e acha que vai resolver. Todo um problema de relacionamento, de comunicação com os lábios vaginais. Não vai rolar. Mas hoje em dia já tem a... Na classe C estão investindo nisso. Tem tiazinhas que fazem tipo reunião de tupperware. Só que em vez de tupperware, é de vibrador, é de biquedinhos assim. As tiazinhas se reúnem, estão mostrando como os passadores estão trocando experiências. Mas é porque a gente... É isso que a gente volta para a internet e o pornô. Como está tudo muito fácil, você vê as pessoas trepando cada vez mais, não necessariamente a qualidade, você tem que se sentir incluso nisso. Eu preciso fazer anal, boquete, máscara facial de esperma. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Só que, assim, as pessoas acham... Muita gente me pergunta no Twitter, ah, você trepa tanto quanto você fala. É óbvio que não. Se não, eu não twittaria. Veja bem. Quem trepa não tá, não twitta. Veja bem, realiza. Mas aí você tem esse problema que é você lidar com o que acontece na identidade plástica de um filme, de site, de matéria, até você chegar e fazer mesmo. Tipo, gente, tem, tem... Eu vejo minha... É, histórias da família, né? Vamos... Ainda bem que não tá aqui. Vamos lá. Acontece, tipo, tia, ai, não, porque... Aí eu vi no filme que a mulher botou azeitona em cima dela, a minha tia, bem louca, deitou na mesa, botou azeitona, é, carpácio, não sei o quê, e deitou e esperou. E tá esperando o meu tio chegar. Chega meu tio e o chefe dele. Sai minha tia e azeitonas pulando. E vem minha tia falar comigo, mas eu não entendi. Aí ela tentou fazer uma dança do ventre. Nos primeiros cinco minutos que ela tava rebolando, meu tio rolou de rir. Eu também rolaria. E depois eu pedi pra ver, era ridículo. Tipo, é sem noção. Tipo, gata, não dá. É que nem você querer, sei lá, vestir uma calça 38 e você usa 50. Fica sexy na de 38, na de 50 não fica bom, amiga. Fica capa de, né, de galão de água. Tem uns caras que é bom apagar luz pra fazer sexo, né? Tem uns caras que é bom você nem levar pra cama, né, meu amor? É por isso que eu já faço um trial antes, tipo, gato. É que nem homem que faz pagar motel. As pessoas me acham feminista. Você acha isso um problema? O homem fazer você pagar o motel? Cara, eu nunca tive problema com essas coisas de grana, assim. Você divide? Não divido, pago. Ah, não, gata, não pode. Você já tirou a roupa, já fez o que fazer, teve que molhar o cabelo. Não, então... Você cadou de motel, não seque isso aqui. Você sai de lá parecendo uma puta amanhecida. Não, veja bem. Ainda quer passar o meu cartão? Ah, vai se... Pelo amor de dignidade, Brasil. Eu sou uma exceção, eu não tenho o menor problema, até porque, assim, eu não fico... Dinheiro é uma coisa que eu não penso, assim. Eu acho que se eu tô com alguém é porque eu curto essa pessoa, eu tô afim de estar com ela. Você nunca deu uma trepada, só uma trepada, assim? Várias vezes, graças a Deus. E você ainda pagou o motel? Não, porque no motel... no motel nunca. Ah! É, no motel nunca. Eu queria ver se o cara te começou errado e pedisse seu cartão de crédito, o que você ia gostar? Mas eu tive muito namorado, então eu sou um... eu não sou um bom exemplo. Eu namorei demais na vida e... Sexo casual foi... foi num outro período que eu não tinha mais que depender tanto de motel. Então eu não sou exceção. Ah, você tava fazendo festinha em casa, né, gata? Open bar, senti. Entendi. Eu queria perguntar uma coisa sobre... Vocês têm perguntas pra fazer? Porque a gente tá... tem tempo ainda. Perguntas? Tem microfone lá, Diné? Eu queria fazer pergunta pra vocês, na verdade. Pô, é, não... assim, uma das coisas que a gente tem sentido no Não, Não, Para... Só vou fazer depois, vocês me respondem, eu quem tiver afim de responder. Mas uma coisa que a gente tem sentido muito forte é o próprio preconceito das mulheres que leem uma mulher falando sobre sexo, que ela tende a achar vulgar demais, ou o homem até. A virar e falar, não, uma mulher que fala abertamente de sexo... Ela é puta. Ela é puta, ou ela é vulgar, ou ela deve dar pra todo mundo. Existe um preconceito muito grande. Eu queria saber de vocês qual é a visão, quem tiver afim de responder, qual é a visão de vocês desse tipo de comportamento. Mas, assim, honestamente, não pra fazer bonito e tentar pegar a Lina no final. É assim, pra pegar e... Honestamente, é... É legal, não é legal, tanto faz. É até dos meninos aqui, mas dessa postura mais agressiva que a mulher vem tendo, não só na vida, em todos os sentidos, mas de falar num momento desse, ou de estar aqui e falar, cara, eu gosto de sexo, eu me masturbo, eu já fiz sexo casual, ou eu já paguei um motel. Qual é a visão de vocês, de mulheres que falam sem vergonha sobre isso? Agora, há pouco eu perguntei quem de vocês tinha feito sexo virtual e três pessoas levantaram a mão. Mentira. A gente sabe que é mentira, mas, assim, por que homens e mulheres, na grande maioria mulheres, têm vergonha de falar sobre esses assuntos? Então, se alguém quiser me responder, eu acho legal. Oi. Alô. Oi, meu nome é Chester. Eu... Deixa eu começar respondendo a sua pergunta, tá? É difícil falar sobre todos os homens, sobre todas as mulheres, mas, é claro que o que eu vou falar vai parecer exatamente esse perfil que você está falando, né, que eu estou querendo fazer bonito aqui. Mas, o que eu acho, é que se você reage de uma maneira ruim a esse tipo de abertura, você está deixando, não só você está deixando de respeitar uma pessoa, mas você está deixando de se divertir um bocado. Porque mulheres que são abertas, mulheres que dizem o que querem, mulheres que dizem o que não querem, são muito mais divertidas. Isso é experiência pessoal. Acho que eu concordo. Tá? Essa seria a minha resposta à sua pergunta. E a pergunta que eu gostaria de fazer, eu, há um ano e pouco atrás, eu desenvolvi uma ferramenta chamada Bitmaps. Ela... Ela ajuda você a localizar casas de tolerância próximas a lugares geográficos. E essa ferramenta me ensinou muito sobre o público que busca esse tipo de coisa. Eu notei que a discussão aqui, ela se pautou em três coisas, na verdade. Ela era sobre internet e porn, mas teve um terceiro convidado que foi relacionamento. A coisa girou muito em torno disso. Como vocês veem, agora, o contrário. Pessoas que estão dispostas a pagar para deixar de ter um relacionamento envolvido na história. Tanto homens quanto mulheres. Eu queria ver o que vocês acham disso tudo. A pergunta é só para esclarecer, porque o som, às vezes, chega ruim aqui para nós. É o que a gente acha sobre pessoas que pagam para ter sexo. Bom, está querendo dizer assim, em vez do cara bater uma punheta no cybersexo, ele vai e paga. Aí, microfone de novo, microfone de novo. Ah, prostituta, prostituição. Olha, é assim... Prostituição, o quê? Prostituição facilitada por essas ferramentas. Porque, antigamente, para você ir atrás de uma coisa dessas, você tinha que ir a um lugar... Ah, você fala tipo o que a Bruna fez, que ela tinha uma página e não atendia, fora. Hoje, ninguém, nada. Hoje, é muito mais fácil para as pessoas, assim como é mais fácil ter acesso à pornografia, é mais fácil ter acesso à informação sobre masturbação e tudo mais, é muito mais fácil você contratar um serviço desses. Ó, eu vou explicar um pouco melhor. Blog de putaria, MSN com putaria no nick. A galera que está no chatbot também, diversas vezes. É muito mais meio eletrônico, não é por aí, chatbot? Sim, o meio eletrônico levando ao contato real, mas sem relacionamento. Mas a pergunta em si é o que a gente acha de quem paga para ter sexo, é isso? Sim, e particularmente nesse meio. Então, assim... Particularmente com esse crescimento da web, essa galera que está aproveitando a inclusão digital para incluir outras coisas. Entendeu o que está... Oi, André. Cara, mas ela está fazendo propaganda, ela está certa, não há nada de errado nisso, sabe? Eu não vejo nada de... Muito pelo contrário, eu sou a maior defensora da prostituição, porque eu acho que essas moças e rapazes estão fazendo um favor para a sociedade. Eu acho que uma pessoa que não transa, ela é mais perigosa do que uma pessoa que transa. Eu costumo dizer que tem períodos no mês que se eu não transar eu viro o Godzilla, sabe? Então eu fico imaginando uma pessoa que tem uma necessidade muito mais constante e que tem pensamentos muito mais voltados para o sexo. Se ele não tiver com quem transar, se ele não tiver alguém que ele possa pegar e ter uma relação que satisfaça ele nesse sentido, se ele puder pagar, essa mulher está fazendo um favor para a sociedade. Assim, já li vários casos de gente que acaba estuprando, matando, fazendo merdas violentas por aí, simplesmente porque é um reprimido sexual, sabe? Ainda bem que existe, ainda bem que elas estão fazendo fazer propaganda e estão ganhando a vida delas, enfim, a escolha é de cada um. Uma coisa bacana que a internet estimulou, o Chester criou o Pitch Maps, que é o aplicativo mais legal que a gente já usou o Google Maps, né? Cruzando, usou o Google Maps para localizar pontos onde ficam prostitutas, garotos de programa, casas de diversão em geral. Uma coisa legal que a internet trouxe é a figura da puta freelancer. Porque antes da internet, você até tinha, mas era muito pouco. A puta que conseguia se manter trabalhando por conta própria, só colocando anúncio de jornal. Se isso existia, era muito pouco. A prostituta sempre dependia de um cafetão, de estar numa casa, dividindo o lucro que ela tinha com alguém, com um cara que batia nela. Com a internet, você tem cultas, simplesmente tem um site, coloca ali a foto, coloca o telefone, recebe os clientes, não divide a gran dela com ninguém e não passa pela... Não paga imposto. Não paga imposto. Não paga imposto. Tem uma pergunta para as mulheres, pegando um pouco o gancho que a Ale falou, sobre pornografia na internet para mulheres, né? Então, eu já tenho uma amiga que sempre reclama, que é essa do filme Os Amadores, que eu também tinha te falei que ela goza com um conto erótico. Então, às vezes, ela não vai para o filme Amador, ela lê uns contos eróticos e diz que goza com isso. E aí eu pergunto assim, se a produção de pornografia na internet é a maioria feita para homens, por homens, para homens, assim, como que é para vocês, mulheres, tentar se dar, gozar nesse mundo? Tentar explorar a web, buscando se masturbar, assim, é difícil? O que não é? Porque vocês também, assim, vocês suam igual a minha amiga, que ela tem que achar um filme Amador, que é bem do estilo que ela gosta, ela tem que achar um... Ela fala que ela tem problema com conto erótico porque, às vezes, são mal escritos. Ela brocha, se tem um erro de português. Aí, mulheres e gente, né? É uma grande mal colocada, é foda. Mas então, vocês... quem quer falar? Alguém se habilita? Tá ligado? Vocês estão me ouvindo? Olha só, eu escrevo conto erótico, eu tenho um blog erótico. E eu sinto muito, se vocês não conhecem, o que existe de pornografia feita para a mulher, por mulher. Courtney Trouble tá aí, entendeu? Tem muita gente fazendo produção para a mulher. E é de mulher para a mulher, é de mulher para a mulher que gosta de mulher, de mulher para a mulher que gosta de homem, de mulher para a mulher que gosta de animal. Tem. Qual que é o seu site? O meu é puraintensidade.wordpress.com Eu concordo com a sua amiga. É muito chato ler um conto erótico e ver um erro de português grosseiro. Destrói. Mas, o que eu senti falta, realmente, foi de vocês terem falado, respondendo a sua pergunta, também. Eu adoro falar sobre sexo. Escrevo sobre isso. Escrevo sobre isso. É o meu projeto de mestrado. E é, sim, difícil falar sobre sexo com homens, porque... Só porque você gosta de sexo, não quer dizer que você gosta de trepar com um cavalo. Né? É triste que os homens ainda tenham... Principalmente os mais jovens. Tenham ainda uma cabeça que acham que, sim, o que tu faz no filme pornô vai dar para fazer em casa. O que é um absurdo. É tipo você assistir o Mel Gibson fazendo aquilo de matar e querer fazer. Não dá. Mas, em compensação, eu acho que, sim, a pornografia auxiliou muito. Principalmente as mulheres. Sabe? A gente ver coisa e aprender, sim. Sabe? Porque existe uma gama imensa e a internet ajudou muito a gente a entender que isso existe. A ver, sabe? A conversar com outras pessoas. Existe um blog chamado Casinha do Bob, que é fantástico, que é um casal, que resolveu encontrar uma terceira pessoa para a relação através de um blog. Tipo, eles não foram numa casa de swing. Eles não foram atrás de uma puta. Não, eles queriam uma namorada para os dois. E eles encontraram isso através de um blog. Então, eu queria que vocês falassem... Eu sei que o Gustavo Ditt tem um blog fantástico também, e que ele fala sobre sexo, além do conteúdo só para homens, existe o conteúdo para geral. E que eu acredito que você deve ter contatos muito interessantes através da internet. Então, o que é que vocês... Eu queria ouvir de vocês, o que é que vocês acham desse acesso que a internet deu para vocês, profissionalmente que seja, ou para falar de putaria. Posso, antes da gente responder essa pergunta, só pedir para mais uma pessoa falar, porque a sua visão é ótima, mas é de produtora, né, de conteúdo. Eu queria ver só uma de quem não escreve e está buscando para gozar, sabe? Essa coisa, igual o homem faz, assim. Se é fácil de encontrar, qual que é o... O que que acontece? Estou sem voz, desculpa. Assim, eu procuro... Eu quero me masturbar, ok? Eu vou procurar um RedTube. Só que, assim, eu vou ficar em 10 vídeos para achar um que me ensina. Então, a minha amiga fala a mesma coisa. Entendeu? Aí, eu vou lá e procuro, assim. Mulher gosta... Meu, eu gosto, eu prefiro. E eu acho que muitas amigas estão conversando assim. E exatamente, qual que é o... Pornô com historinha. Tipo, a menina que está lá na academia malhando e o cara chega nela. Entendeu? Entregador de pizza. Entregador de pizza. O cara, o professor e a aluna. Esse tipo de pornô chama... Eu acho que chama mais... Nas minhas conversas com as minhas amigas, é o que chama mais atenção de mulher. Porque a mulher gosta de ver, assim, como é que você chegou no sexo. Não quer ver o negócio lá. Mas, cara, olha que engraçado comigo. Eu acho que... Conta erótico, rola. Conta erótico. Conta erótico é legal, mas é o que... Exatamente o que ela falou. Tem que achar uma com material bom. É difícil. Tem que ser bem escrito. E assim, não pode ficar meia hora enrolando pro cara... Tá lá. O cara vai dar uma linguada na mina. E ele não pode ficar meia hora enrolando nisso e depois dá aquela trepada rápida e acabou. Não. O legal é... Tudo detalhado. Tudo detalhado. Deixa eu só fazer uma pergunta também, já engolando todas essas questões. É que eu acho que eu devo ter nível de testosterona muito alto. Gente, eu gasto quatro minutos com vídeo pornô. É o canchote. Acabou. Eu vejo que eu gozei, tô feliz. Acabou. Vou dormir. Não. Quanto mais meleca, melhor. Mas isso é um pornô de fetiche. Eu tenho. Eu já entendi. Já procurei. Já tá resolvido. Mas, por exemplo, se você me bota pra ver a menina trocando a lâmpada, aí ela não consegue, aí vem o jardineiro, aí ele vai e troca, aí o pau dele fica duro, aí ele só tem um suspensório. Sequei. Mas eu não sei. É isso que eu queria perguntar. Tem mais mulher na plateia? Eu queria saber. Porque eu sei que vocês homens são assim. Eu devo... Eu acho que eu concordo com vocês. Mas eu queria saber se eu sou muito bizarra. Porque, sério, eu gasto quatro minutos com pornô. Tipo, eu vejo o cara dar uma esporrada na cara da menina, tô feliz. Mas, Lini... Depende do dia também. Eu acho que tem uma coisa de momento. De, às vezes, você tá... Mas eu nunca vi um filme pornô inteiro, eu nunca consegui gozar. Então... Ontem eu perguntei na mesa, tava eu, umas meninas, eu perguntei... Gente, vocês meninas conseguem gozar vendo uma foto? Porque homem bate punhada pra foto. Alguém aqui consegue? Você consegue gozar vendo foto, Cacá? Você consegue? Não. Eu também não. Tô bem. Tô bem. Mas eu acho que uma coisa que... Uma coisa que... De conversas e até por experiência pessoal, eu acho que a gente tem que levar em consideração é que o sexo pra mulher, ele não acontece à noite na hora que ela tá na cama. Ele acontece na hora que ela... Ele começa na hora que ela acorda, sabe? Então, assim, principalmente gente que tem relações mais estáveis dentro de um namoro, dentro de um casamento, elas podem perceber isso com muito mais facilidade do que quem é solteiro. Quando a gente tá solteiro, a gente não se atenta a esses detalhes. Mas quando você já tá envolvido com alguém, você percebe que pro homem, muitas vezes, ele chega em casa cansado, ele quer ir... Meu, eu preciso dar uma trepada pra relaxar. A mulher, quando ela pensa isso, ela acorda pensando... Puxa, ela já acorda pensando em sexo. Você tá me fazendo me sentir mal, sabia? Não, não. As exceções... É sério, eu não tenho esse... As exceções só comprovam a regra, assim, eu acho que ninguém aqui é igual. É que eu fui estancada na infância. Existem pessoas diferentes e que bom que isso acontece. A gente só generaliza pra conversar, é só isso. O que eu tô dizendo é que, assim, e é importante, eu acho que o homem tem essa sensibilidade, porque ele pode ter a sorte de encontrar uma mulher que tem uma linha de satisfação próxima da dele, como é o teu caso, mas ele tem que ter a sensibilidade de sacar o tempo dessa mulher. É, gente, essa coisa é que o cara vai chegar e a gente vai dar a molhada, entendeu? Mas é ótimo, o homem que sabe explorar isso é ótimo, porque o cara começa a excitar a mulher à distância. Ele manda SMS, ele liga, qualquer coisa que come é difícil. Eu nunca recebi o SMS e falei... Caramba. Mas você é um Don Juan, um Don Juan nerd. Então você sabe que isso é legal, entendeu? Mas o cara pode se aproveitar dessa... Sim, exato. Então, assim, isso é legal para homem, assim. Se você tá numa relação duradoura, pensa nisso, que assim, se você tá afim de transar à noite, comece estimulando essa mulher de manhã, entendeu? Principalmente se você quer que faça o que o Castezana falou, a mulher já chegar pronta pro boquete. Então, se você passou o dia todo, você fez a sua tarefa, não tenha problema... Tem uma pergunta ali, ó. Eu ia comentar ainda sobre a procura de material pornográfico, assim, por mulheres. Eu acho que, tipo, tanto para homem como para mulher, eu acho, no geral, que é difícil encontrar alguma coisa boa, assim. Porque, sei lá, pelo menos quem gosta, assim, da historinha no filme pornô ou, sei lá, até no quadrinho erótico de rentais, sei lá, o que seja, é sempre uma história, sei lá, meio bizarra, assim, clichê que tu não consegue colocar próximo da tua realidade. Eu acho que isso não é satisfatório tanto para homem como para mulher, como, por exemplo, sei lá, o professor e aluna de uma situação, não sei, tipo, da onde usar aqueles uniformezinhos que é só, se é possível em desenho japonês ou só, sei lá, do entregador de pizzas e alguma coisa. Mas, é uma coisa que é difícil de pôr para a tua realidade. Eu acho que eles, às vezes, assim, são muito fora, assim. E é por isso que é difícil encontrar material. E acredito que seja por causa disso. Mas tem uma coisa também que é um pouco do que você falou, sobre os tipos de filme pornô. Porque, às vezes, a gente fica falando assim, ah, o cara da pizza, o cara... Mas tem muitos filmes pornôs que são excelentes nesse sentido. Que eles não são desse tipinho, esterilizados, assim. Eu vou só citar um exemplo que eu vi semana passada de uma menina que ela estava descrevendo, assim, o áudio por trás, ela estava descrevendo como ela gostava de ser dominada. E o cara estava fazendo isso durante. E ela estava explicando que o tempo inteiro ela mantinha a conexão com o cara para saber que aquilo não era... que ela estava gostando. Porque o cara estava fazendo mil coisas de violência mesmo. E eu achei genial isso, assim. Era um negócio muito... era real. Parecia que eles eram um casal, que eles estavam explicando como eles transavam e como que era a dinâmica de olhares durante a transa e o pau comendo no vídeo. Era genial, entendeu? Então, quer dizer, tem vários filmes que, sabendo buscar... Vocês acham, assim. Mas aí é que tá. Tem nicho para tudo, tem mercado para tudo, tem gente que traz um cavalo e tem gente que simplesmente não faz nada no filme. Você falou do leitor. Na verdade, Hollywood, comparando Hollywood com a indústria pornô, Hollywood vende o sexo, mas não entrega. Hollywood vende o sexo. Ah, porque você vai ver um filme com a Angelina Jolie e vai aparecer o ladinho do peito dela. Pô, todo mundo vai ver aparecer o ladinho do peito dela. Hollywood não vende o sexo. Hollywood é para... Nessa parte sexual, é para tratar as mulheres diferentes. Os homens vão lá para ver explosão. Mulher vai lá para ver o romance, seja lá o que for vender. O filme pornô, no geral, ele é feito para o homem. Tem filme pornô para a mulher, é óbvio. Tem filme, é óbvio, tem para todos os nichos. Mas, no geral, no mercadão, se você for entrar, é filme pornô para o homem. Não tem como escapar disso. Então, é mais ou menos o que a Cacá falou ali, que ela espera para ver uma historinha, alguma coisa. Historinha, você vai ver Hollywood em certos filmes específicos para isso. Eu acho que, sei lá, Hollywood é feito isso. Eles vendem o sexo, mas não entregam. Eu queria voltar na pergunta que a gente não falou, né? Qual que era a sua pergunta? Era sobre como é que a gente aproveitava. Pois é, porque eu sei que alguns de vocês... Ela, por exemplo, vai fazer agora um site, né? Por duas mulheres para falar de sexo. Então, vai ser um lance profissional. Mas, além disso, vocês aproveitam a internet para se utilizar na pornografia e do sexo. Eu queria saber como é que é esse contato para vocês. Como é a experiência não só de produtores, mas também de pessoas que acessam. O que a internet mudou na pornografia para vocês? Já que vocês produzem conteúdo. Ó, o meu interesse é pela alma humana, sabe? É por, assim... Eu costumo dizer que, assim, se eu não conheço... Se eu me interesso por alguém, se eu me interesso como pessoa, homens, mulheres... Se eu tenho interesse por uma pessoa, em conhecer essa figura... Ela tem pouco tempo para me dizer a verdade sobre ela. Assim, ela tem que ser rápida. Porque, hoje em dia, a gente tem um problema de atenção. A gente não consegue ter foco nas relações humanas como a gente tinha antes. Falar de sexo me parece uma invasão de intimidade que me leva a um lugar maior do que a pessoa falaria se ela estivesse falando sobre trabalho. Então, o que eu sinto é que, assim... Eu estou satisfazendo um desejo meu que é de conhecer as pessoas como elas realmente são. Quando alguém fala de sexo, ela está muito mais aberta a me contar da infância dela, como fez a Aline aqui, em boa parte da conversa. E que me faz compreender quem é essa mulher muito mais do que se eu tivesse dois, três meses de conversa banal com ela. Até porque o sexo não é um sexo, né? É, exato. Você fala assim, eu falo o que rolou ontem à noite. Ela vai contar os detalhes, mas os detalhes não são de sexo. É, é bem isso. A minha vinculação, você... Não acho que é isso. Para mim é isso. O meu interesse é na história de vida das pessoas. O sexo, hoje, a impressão que eu tenho é que é a porta, é um atalho. Porque está todo mundo assim, entendeu? Está todo mundo morrendo de medo de pegar e criar intimidade, em falar quem é, em estabelecer vínculos que são maiores do que o bom dia, boa tarde, boa noite, de trabalho ou do dia a dia. Eu estou só buscando um atalho que me leva para algo maior. Em relação ao sexo na internet, particularmente falando, eu prefiro o sexo real. O mundo real, eu, sei lá, vejo coisas na internet, mas quem aqui nunca viu o Two Girls in a Cup? Todo mundo vê sexo na internet, todo mundo xereta, todo mundo tem algum interesse pessoal pelo sexo. E o sexo está na internet, está na casa de todo mundo. Dá dois cliques lá, você vê o que você quiser. Eu acho que a internet, ela oferece isso para as pessoas, oferece informações para as pessoas, mata a curiosidade das pessoas. O sexo na internet, na minha opinião, ele serve para isso, para matar a curiosidade das pessoas. Para mim, pessoalmente, o sexo tem que ser no mundo real. Sexo virtual, eu na minha casa, minha namorada na casa dela, para mim isso é punheta interativa, não é sexo. No meu caso, eu comecei com essa história do Twitter e tudo mais, porque antes mesmo de me formar, meu mestrado é em comportamento sexual e eu frequentei durante muito tempo casa de swing, casa de masoquismo, eu vi muitas sessões por trás do espelho. E o que me levou a caminhar para esse mundo de sexo é justamente isso que ela falou. Ser humano é um animal. E quando você está trepando, fazendo amor, trepando, sei lá o que você preferir, você é puro instinto. Então fica muito mais fácil você entrar em contato com a parte visceral do ser humano quando ele está pelado. Não necessariamente pelado de vestimenta, mas pelado de pudores. E foi o que me levou, eu estudei isso, tipo, muita gente acha que eu só falo de putaria porque eu vejo RedTube, fiz um mestrado, mas não é, eu vi coisas muito bizarras, tipo, ir em casa de swing, que aliás é horrível, ir em casa de masoquismo e ver coisas, pessoas que você olha, você vê a pessoa ali pagando 400 reais para ser chutado no saco, que você olha e pensa, é, eu estou bem. Faz bem, você se sente, você vê o quão, é a parte de ser visceral. O meu Twitter, na verdade, começou de brincadeira, ele, não sei como que aconteceu, explodiu o negócio, porque muita gente pergunta, ah, mas é ali, não é o personagem. Agora eu assumo que é um personagem, mas é óbvio que 90% do que eu escrevo ali, vem daqui, vem daqui, óbvio. É, 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 a relação dos meus cestos tem total relação com o meu humor vaginal, é total. Você manda aqui, eu não estou escrevendo bem porque, assim, eu não estou feliz, não estou gozando, também não estou dando para ninguém, é básico. Mas essa parte da internet, ela me ajudou muito, principalmente, para conhecer novos targets, é óbvio, porque, né, o Twitter é um grande banco de picas, volto a falar isso, óbvio. Para mim, que estou acostumada, a chave capa, isso para mim foi bom. Mas foi bom também para eu ver a impressão que as pessoas têm. Então, muita gente vem, me manda e-mail, me confessa coisas, pessoas que eu nunca vi na vida, falo com 140, não é um e-mail, não é uma relação. Nego que me manda pergunta e que confessa e que se sente à vontade, óbvio. E aí a gente volta para o papo da pornografia na internet, coisas que só a internet fornece para você, porque ninguém vai sentar no ônibus, né, meu amor? Mas me conta, como assim eu faço um fistfucking? Ninguém vai fazer isso no ônibus. Faz isso no e-mail, faz isso na DM. Mas é mais para o lado curioso de você ver quanta gente frique tem por aí. E frique não, não é o sentido, tá, gente? Tirando quem pratica, sei lá, azufria. Mas é o que eu havia dito, assim, eu acho que a grande vantagem da internet nesse processo todo foi que ela mostrou para nós que é normal, será normal. Então, assim, a gente não está sozinho. Exato, você tem muito bem. E outra, além dos gostos, a gente vê que os outros têm dúvidas também. Eu tenho um texto sobre orgasmo que é o mais acessado, o mais lido, e todo mundo tem sempre alguma dúvida. Você fala, ah, orgasmo vaginal. Ah, eu não sabia que tinha dois tipos de orgasmo. Você cria uma discussão que as pessoas vão lá, elas se soltam, elas relatam e tal. E é meio que, na verdade, as pessoas não percebem, mas é um gancho para você fazer com que elas se abram e contem outras coisas. E, no fundo, os problemas das pessoas não são bem de sexo. Não é exatamente... O profissionário da igreja, a diferença é que você tem, ao mesmo tempo que você confessa, você baixa pornô e, sei lá, compra na Americanas, enfim. É mais prático. Mas o interesse, assim, respondendo rapidamente, a gente já está no minuto final. Tem mais uma última? Tá, só, assim, o meu interesse. Pode falar, então. Oi, eu sou o Marcelo, do Sedentário e Imperativo. Eu queria falar, assim, era um comentário que ia falar de tempo, dinheiro e pornô e ia acabar respondendo a questão da KK. Porque quando você tem um site pornô, daqueles pornô, RedTube mesmo, o que te importa é acesso. E o cara não vai pôr, chega o professor, o aluno, babá, babá, porque você está perdendo tempo que custa a banda. Então, tudo acaba com consequência. O cara faz aquele pornozão que ela falou, chegou, gozou, babá, 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 cinco minutos. Por quê? Porque ele quer muitos vídeos. Ele não vai pôr um vídeo de 20 minutos de sedução, porque o cara tudo gira na grana. Sabe o que não é exatamente verdade? Alguns sites, inclusive de pornô para homem, se deram bem com o esquema de historinhas. O Bang & Bang é um exemplo. É muito divertido ver os caras com a... Mas aí você tem que pagar. Peraí, não é free. Ela está falando do RedTube, que ela está pesquisando o Bang & Bang. Mas depois você tem uns, sei lá, dois minutos e aí você paga. E aí você paga a banda do cara. Só que aí não é uma banda, é uma orquestra sinfônica. Porque o cara põe um vídeo porno, dá milhão de acessos, dois milhões, arrebenta, conta o cara. Então o cara tem que ser rápido. E aí o que acontece? Ela vai ter que procurar historinha e ela vai ter que achar um vídeo de historinha num vídeo de dez minutos. E a coisa é tão grande, tão forte, que a gente tinha uma colega que estava fazendo um doutorado de psicologia, que ela afirmou que esse comportamento dos adolescentes buscando esses vídeos está causando até problema de ejaculação precoce, de uma série de problemas. Porque o adolescente aprende sexo na internet, agora. Não é na nossa época que a gente tinha que ser amigo do dono da banca de jornal. E aí o cara, olha, ele vê lá, tem dez minutos para ele chupar, comer, fazer, não sei o que, meter para o canal e gozar. E o cara aprende isso. E essa pesquisa estava replicando na sociedade. Só para a gente, só vou comentar que a gente já passou do tempo, então... É, assim como nos grandes sites de foda, o nosso tempo acabou. E aí, acho que cada um deve encerrar aqui de algum jeito, mas a Sam pediu para eu sortear esse livro, que é a Outra Vida de Caterine M., que é uma... Resumindo, porque eu não li, mas pelo que ela me contou, é uma mulher que descobre que o marido está traindo ela e ela começa a... ela vira uma devassa. Que é um... se assim, você quer que a sua mulher vire uma devassa, deixa ela achar que você está transando com outra mulher, que ela vai virar uma devassa. É um bom caminho esse. Você vai fazer quanto, seu tchau? O primeiro que levantar a mão, leva. Ok, você, tá. Tem também o livro do papo de homem aqui, só que a gente não vai sortear. Eu vou sortear DVD pornô. Eu queria ter dado para uma mulher. Então... É, acho que é legal uma mulher ganhar. É, eu queria ter dado para uma mulher, mas agora eu já falei que era ele... Não, mas ó, você é um cara cavaleiro, não é? Então agora você dá para uma mulher. É sacanagem, isso que eu... Vai, vai, vai... Ah... Tá, tá. É, pronto. Gente, obrigado pela presença. Valeu, só uma coisinha, só uma coisinha. Obrigado pela presença. As meninas que escrevem contos eróticos, ou gente que produz material e que acha que cabe para conteúdo feminino, eu acho que... a gente é o primeiro site que está tentando levar isso de uma forma mais séria. Entre em contato comigo, me manda contribuição. Vamos trocar figurinha, porque eu queria muito falar sobre isso depois. Meu Twitter, se quiserem me achar, é arrobaalefelix, então me avisem, arrobaalefelix. Ó, gente, só para encerrar, dentro do assunto sexo, internet, blog, eu vou passar a recomendação que eu sempre ouço da minha mulher, quando o assunto é sexo, internet, blog. Vê se fala menos e pratica mais. Ó, eu tenho... eu vou sortear dois DVDs pornôs, para quem contar para mim que vídeo viu ontem batendo punheta. Você. Bom, eu vi o... Rapedinha, rapedinha. Estou procurando o vídeo da Mourica Matos lá com o cavalo. Muito bom, ele gosta de sexo animal. Nenhuma menina... Todo mundo é rapedinha, que eu sei que essas quatro tem punheta bem rápido, então vão logo, vai. E você? O que é isso, gente? É, Fausto. No blog Camp do ano passado, retrasado, rolou um papo parecido com esse. E aí, no final, eu falei, gente, era sobre Twitter, eu falei, cara, logo depois daquele episódio do marido da Lua de Mel, da Sandy, que o cara se tweetou no meio da Lua de Mel, eu falei, olha, transem mais e postem menos. E eu acho que aqui é o lugar adequado para esse conselho. Finalizar o Twitter, né? E me sigam, arroba castrezana. O dela é a Lefélix, o meu é o Gustavo Gitti, com dois T's, Boteco Sujo e Line. Tudo com ele. Obrigado, gente, até mais. Valeu! Obrigado. Valeu, galera, vocês vão continuar aqui do lado, aqui, a direita do palco. Vocês podem aproveitar e dar uma rapidinha, um papo rápido ali com eles, tá bom? Valeu!